Como temos visto até agora, o livro de Oséias fala do relacionamento complicado de Israel com Deus. Os capítulos anteriores explicaram quais eram os pecados cometidos, qual era o remédio oferecido por Deus e como Ele pretendia torná-los um povo fiel novamente. No capítulo de hoje, veremos que o drama descrito no livro não se limitava ao reino do norte para onde Oséias estava escrevendo. A mulher adúltera de Oséias não representava apenas o povo rebelde, mas todos aqueles que recusam o conhecimento de Deus. O capítulo destaca três questões. Primeira, quando não há conhecimento do Altíssimo, a injustiça e a imoralidade se espalham como uma praga. Segunda ideia, quando não buscamos seu conhecimento, nós mesmos nos tornamos culpados de viver na escuridão. E terceiro ponto, quando alguém próximo se desvia desse conhecimento, devemos tomar cuidado para não seguir seus passos. Note como essas realidades são apresentadas no capítulo de hoje. Os versos 1 a 3 falam da terra como um lugar cheio de imoralidade, engano e violência. O diagnóstico para esses sintomas era a terrível doença do pecado e sua causa principal era a recusa em conhecer Deus e sua vontade. Como está explicado no verso 1, ouvi a palavra do Senhor, vós, ó filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O mesmo capítulo revela, mais adiante, que regitar a revelação de Deus era o mesmo que prostituição espiritual, pois cega o entendimento e leva a idolatria. No entanto, podemos perguntar, por que o povo de Israel não conhecia Deus? Quem era o culpado por isso? Os versos 4 a 14 nos dão a resposta. Lemos assim, ó. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Versículo 6. Sendo os depositários da lei de Deus, os sacerdotes da nação eram os responsáveis por transmitir ao restante do povo os preceitos divinos. Porém, engana-se quem pensa que essa é a história completa. Os leigos dentro da nação, que não estavam diretamente relacionados aos negócios do templo, são responsabilizados de igual maneira. O capítulo também diz, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. E no verso 9 nós lemos, por isso, como é o povo, assim é o sacerdote, castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei pago de suas obras. Isso nos deixa a forte impressão de que apesar da responsabilidade que repousa sobre os ministros, cada um tem de dar conta diante de Deus por todo o lampejo de luz rejeitada. Os que não buscam o conhecimento de Deus são tão culpados quanto aqueles que o possuem, mas não o ensinam por palavras. E, por exemplo, por fim, nos versos 15 a 19, é mostrado que o mal é um vírus que se espalha com muita facilidade. Israel havia ido tão longe na apostasia que estava pronto para o juízo de Deus. Judá, por outro lado, andava em caminhos tortuosos, mas ainda podia ser resgatado do castigo iminente. Se as coisas continuassem como estavam, porém, ambos seriam acorrentados no cativeiro. O mesmo se dá conosco hoje. Em vez de nos deixarmos ser influenciados por aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus, devemos ser um canal entre eles e o Deus que rejeitaram e não ser mais um elo na corrente da rebeldia e desobediência. Num mundo tão confuso, em que a verdade está constantemente sob ataque, a mensagem de Osés não nos deixa esquecidos. No capítulo de hoje, relembramos três lições. Primeira, o Senhor considera que a raiz da rebelião é a falta do conhecimento de Deus e a indisposição para fazer a sua vontade, o que traz inúmeras consequências negativas nos âmbitos individual e coletivo. Segundo ensinamento, a misericórdia divina é enfrentada dia a dia pela apostasia e maldade dos que não reconhecem a valiosa chance de estar com o Criador e cada um é responsabilizado pela luz que rejeita. E lição 3, os que negam o conhecimento de Deus tendem a influenciar negativamente os que se apegam a Ele. A missão de cada cristão comprometido é ser uma luz e não se deixar influenciar tornando-se mais uma mancha na escuridão. Que no dia de hoje, você e eu possamos decidir de todo o nosso coração buscar incessantemente o conhecimento de Deus estando abertos à revelação do Pai que nos é dada em Cristo na Bíblia e no Espírito de profecia. Somente assim estaremos salvaguardados da ruína deste mundo evitando que ela se espalhe cada vez mais. Esteja na luz e o brilho da luz estará em sua vida. Amém.